Viemos a Braga comprar as coisas para o escritório do canal, ê alegria! Como é que é o nome da plantinha? Jerusa. Jerusa, não é? Jurobeba, Jerônima, já esqueci já. Pronto, tá aí. Tem uma mesa, tem umas coisas, organizadores, arrumos, não sei. Tá lá, balde de lixo, lixeira, candeeiro, coisas para a mesa, coisas para o cenário do canal para a gente gravar, e é tudo isso com a ajuda da dona encrenca. Muito bem, tô animado sim, tô muito animado. Vamos ver agora fazer tudo isso que caber lá no carro e não sei por onde começa. É bastante coisa, é a mesa, é tudo que a gente precisava. Isso é o ensaio do que vai ser a volta do canal. Bem-vindos de volta. Vamos lá, vamos ver se vai caber tudo no carro. Cabe ou não cabe? Vem caber, né? Inscreva-se. Assim já foi esse ambiente em algum momento, e assim é mais ou menos um antes da coisa toda. Tem ali as mesas, blocos de gavetas e tudo mais, arrumos e mais coisas. Pronto, tá assim que tá. E vamos lá ver o que a gente consegue fazer com isso. É mais um dia, meus amigos, mais um dia. Essa é a nossa volta, não é? É a volta desse canal. Deixa o seu like. Inscreva-se. Inscreva-se. Pequena pausa pra almoçar e agora parece que já temos ali o primeiro bloco de gavetas basicamente montado. Preciso de dois daqueles pra depois então terminar a montagem com o tampo da mesa. Já temos aqui uma alteração estética da coisa com esse tapete. Acho que as coisas vão começar a ficar interessantes aí daí pra frente. Bom, tem aquilo ali tudo pra montar. Tem mais dois blocos de gavetas independentes pra montar. Eu tenho aquilo pra montar. Aqui tem mais um outro bloco de gavetas. E depois eu tenho estante pra montar e coisas e coisas. E vamos lá, pequena pausa pra almoçar. Eu tô ansioso, tô um pouco... Eu tenho um misto de emoções de fazer com que, sei lá, tudo isso volte pra gente voltar a gravar todos os dias e voltar a ter o nosso contato diário. E agradeço do fundo do meu coração a todos que têm cobrado. Saudade, quando é que volta? Saudade dos vídeos, saudade da live. Deixe o seu like, o seu comentário. Vamos lá. Tá quase lá. Inscreva-se. 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 Muito bem, meus amigos. Nós estamos de volta. Quer dizer, estamos aqui pra últimos ajustes sobre a volta do canal. Quero saber a sua opinião, se você sentiu muita falta. Porque nós vamos voltar a esse canal depois de muitos pedidos de pessoas. Olha, por onde anda? O que que fez? Cadê o canal? Vai voltar? Quando é que grava? Nós temos uma missão nessa vida. Esse canal teve muitas batalhas. Muitas causas. Muitas bandeiras levantadas. E agora, nada mais justo do que podermos retornar. Ainda não estamos aqui com a estrutura que eu gostaria. Vai sermos aqui a estrutura que podemos ter. Então, a sua opinião é muito importante. Olha só que legal. Nós vamos ter isso aqui agora. Ah, como é que eu faço? Deixa o seu like. Deixa o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante. Vamos fazer um teste aqui. A volta do canal. Tô dando uma ajeitadinha aqui em algum detalhe do que poderá vir a ser o cenário. Tive uma ideia. Eu sou o Diego Ganolli. Verifica sua inscrição no canal. Ativa o sininho aí para todas as notificações. Ah, 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 ah. Vai ter que ir lá comprar uma cadeira nova. Bora então buscar a cadeira nova. Vamos lá. Deixa o seu like. Ali está a cadeira. É essa caixa aqui. Olha. Grande da Trombolhão. Já pediu um carrinho que anda para o lado. Agora vamos saber se cabe na mala. Olha que bonito. Que maravilha. Perfeito. Sinto muita falta de tudo que a gente viveu, gravou, produziu. As causas que nós sempre atuamos aqui e tudo mais. Tivemos alguns resultados. Fizemos a repercussão do que era para ser feito. Mas agora estamos aqui nos ajustes dos últimos detalhes para a volta desse canal. Na verdade eu estou mesmo limpando aqui e arrumando as coisas e iria a sua opinião. Alexa, ligar a cadeira. Isso é muito bonito. É mais ou menos isso. E será o nosso ambiente aqui de bate-papo de todos os dias. Eu não sei se você já me ouviu bem, se o áudio está bom, mas é basicamente daqui que nós vamos conversar. Eu estou suado, pera. Estou suado mesmo. Estou aqui dando um trato no material que a gente vai usar. Acho que ainda falta alguma coisa aqui. Você pode também, ó. Depois nós vamos ver como é que isso vai ficar. Mas está bom. É muita coisa boa que vem por aí. Preciso da sua companhia todos os dias. Preciso que esteja conosco aqui, que grave os horários novos de vídeos, que nós vamos divulgar daqui a pouco. Vai ter vídeo, sim, com muita frequência. Vai ter que ser. Pelo que eu presumo, vai voltar a ser um vídeo por dia, pelo menos, para a gente estar junto aí. Olha, reposicionar. Eu posso escolher qual é a câmera que eu quero, rapaz. Olha que legal isso. Ah, pois. Agora sim. Agora está top mundial, velho. Era isso que eu queria. Tem aqui esse abajur, mas não pega o outro ainda. Caraca, mano. Mesmo assim. Olha. Está aqui o espaço que eu tenho. Assim que nós vamos gravar. Que louco, velho. Câmera de 1X. Acho eu que ainda está muito aberto. Eu posso... Ah, eu posso mesmo ajustar aqui do jeito que eu quero, olha. Supostamente... Olha, eu gosto dessa ideia aqui. Escaliar é mais fechado, um bocadinho. Trazendo isso aqui para frente? Assim. Daí, subindo para frente e para frente. Então. Está ruim assim? Está torto. Está torto ainda? Merulhou. Olha aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que ainda descia mais um pouco. É um teste. É um teste de vídeo. Não curto essa ideia da parede. Essa linha. Assim. Meio... Não curto. Talvez. É. Vai voltar a ficar assim. Penso eu. Mas ainda está torto. De alguma forma. Deixa o seu like. O seu comentário. Muito bem. Ok. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.